Não coloque sua própria interpretação em nada, porque somente irá se afastar da coisa verdadeira se o fizer. Você torna isso uma coisa misteriosa e estraga o verdadeiro programa de Deus. Vocês não entendem, vejam. E não é para entenderem. Se Deus quiser que você saiba algo, Ele o enviará a você. Agora, o Espírito de Deus, quando fala através da verdadeira palavra, vindica a si próprio. A igreja não é para vocês saberem dessas coisas. Assim, não coloquem nenhuma interpretação em nada. Estão vendo? Simplesmente sigam em frente e se lembrem do que lhes foi dito. Vivam uma vida cristã. Vão à sua igreja. Sejam uma verdadeira luz onde quer que estejam. E ardam por Cristo. E digam às pessoas como o amam. E seja seu testemunho com amor o tempo todo com as pessoas. Estão vendo? Porque se não fizerem assim, vocês se enredarão com alguma outra coisa por aí. E então estarão fora do caminho trilhado. Vejam. Toda vez que tentaram fazer isso, aconteceu assim. Estão vendo? Assim, não, não... Não tentem dar nenhuma interpretação. E especialmente esta noite, quando esse selo for apresentado diante de vocês. Vejam. Não tentem interpretá-lo. apenas sigam em frente e sejam humildes e continuem exatamente com a mesma mensagem simples. Agora você diz, irmão Branham, é isso? Nós, sendo a igreja do Deus vivo, não devíamos... Bem, como eu estava tentando, veja aqui. Quero dizer, diz, Bem, por que não posso? Eu deveria ter... Não, agora não. Lembrem-se, estou dizendo isto para o seu bem. Vejam, estou dizendo isto de modo que entendam. Se creem em mim agora, escutem o que lhes digo. Estão vendo? Estão vendo? Agora, aqui... Agora, aqui está um posto e esse é... Nós o chamaremos de posto de escuta, veja. e nele tem rádio, veja. E há advertências e coisas que podem se fazer. Como uma espada em sua mão, veja. Ele pode captar da parte do mal ou captar somente conforme seu... Recebe sua mensagem, veja. Agora, mas agora, por exemplo, para o homem comum, tem se levantado tantas seitas e clãs devido a pequenos derramamentos do Espírito a ponto que o povo fica todo inquieto com um punhado de coisas. Sai e dá início a outro pequeno movimento e você sabe coisas tais. Está vendo? Mas você não vai querer fazer isso. Está vendo? Agora, lembre-se. Sua mente permaneça da maneira que está. E você diz, Bem, o Senhor mostra... Não. Agora, tome cuidado, veja. Olha aqui. Permita-me mostrar-lhe uma coisa. Veja. Sabia que há 10 mil vozes nessa sala agora mesmo? Literalmente, vozes de pessoas que estão vindo através das ondas eletrônicas do rádio. Por que você não as ouve? São vozes. Está certo? Elas estão passando bem por aqui agora. Há formas de pessoas e corpos se movendo através desta sala agora. Aleluia! Está certo? É, Ryan. Bem, por que você não as vê? Elas estão aqui. Vozes reais. Como a minha voz. Bem, por que você não as ouve? Está vendo? Tem de chegar a alguma coisa primeiro para isso revelá-las. Está vendo? Agora você entende? Agora não interprete nada. Se Deus quiser que você saiba algo, Ele o enviará a você. Está vendo? Assim, seja muito Muito firme, então. Fique quieto. Algo aconteceu. E agora somente seja bem Entende o que quero dizer? Não entende? E somente seja Não tente se tornar estranho para ser cristão Porque você Você se afasta de Deus E você E você Se podem entender Esta é aquela terceira puxada Estão vendo? Vocês deviam ter percebido isso o outro dia Desse modo, recordem Não haverá personificação Como houve com as outras duas Estão vendo? Assim, isso é o quanto vocês devem saber agora Somente Somente recordem que Veja, agora Há algo acontecendo Nesta sala E há algo aqui Há de fato Nesta sala Anjos Voz de Deus Está vendo? Mas como você Você não pode Se você não consegue Ouvir a voz Natural Sem algo Para transmiti-la Como vai ouvir A voz espiritual? Agora você pode Fingir que Alguém está Cantando certa A canção Ela talvez nem Esteja aí Veja Mas quando isso Realmente incidir Sobre o cristal Que deve Atingir Então dá Uma verdadeira Interpretação E mostra Vindica-o Ao mostrar a imagem Está vendo O que quero dizer? Agora o Espírito de Deus Quando fala Através da verdadeira Palavra Vindica-se próprio Para mostrar Ele próprio O que está certo Vocês entendem agora? Amém